Eu não sou daqui Marinhero sou O marinheiro, marinheiro Marinhero sou O quem te ensina a nadar Marinhero sou O fui o tubo do navio Marinhero sou O fui o balanço do mar Marinhero sou Lá vem, lá vem Marinhero sou Como ele vem faceiro Marinhero sou Tudo de branco Marinhero sou Com seu bonezinho Marinhero sou Cozinha só daqui Marinhero sou Eu não tenho amor Marinhero sou Eu sou da Bahia Marinhero sou De São Salvador Marinhero sou Cozinha só daqui Marinhero sou Eu não tenho amor Marinhero sou Eu sou da Bahia Marinhero sou De São Salvador Marinhero sou O marinheiro, marinheiro Marinhero sou O quem te ensina a nadar Marinhero sou O fui o tubo do navio Marinhero sou O foi o balanço do mar Marinhero sou Lá vem, lá vem Marinhero sou Como ele vem o pateiro Marinhero sou Tudo de branco Marinhero sou Com seu bonezinho Marinhero sou 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 Tchau, tchau. Tchau.